O Fortaleza poderia sair ontem do jogo contra o Internacional se vencesse, líder do Campeonato Brasileiro tinha a chance, mas deixou escapar. O técnico do Fortaleza, Boivoda, reconheceu o rendimento abaixo do esperado do time e disse que vai cobrar dos atletas. Mas a reclamação do Fortaleza é sobre esse lance que eles reclamam de a falta no segundo gol do Inter, que deu a vitória aos colorados. Que animou o Inter e já espera ficar no G6 no próximo final de semana. Confira a matéria do debate esportivo, créditos ao redação da Esporte TV. Agora pra falar do que ele mesmo batizou de Copa Asterisco, tá ficando mais importante pro Inter, né? Um asterisco já foi do jeito que o torcedor sempre espera, o torcedor espera que todo asterisco se transforme em três pontos, né? Nem sempre vai acontecer, mas o primeiro já foi e faltam dois, Diogo. É, o Inter já tem dois asteriscos, né? Na verdade, três. Ele ganhou do Juventude, empatou com o Cruzeiro naquele jogo que teve a expulsão. Não, isso vai ao encontro que você tá falando. Sim, sim, mas o Inter já fez mais jogos atrasados, né? Esse não é o primeiro jogo atrasado que ele faz estar certo. Isso. Não, não, é isso, é isso. E aí o que era a ideia ali da Copa Asterisco? São pontos que se ele conseguisse somar os 15, nenhum outro somaria. E isso dá um salto grande no campeonato. Mas o que a gente dizia lá atrás? Bom, se a minha avó não tivesse morrido, tava viva ainda. Precisa jogar, precisa fazer isso. Vai jogar contra o Fortaleza, vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra o Cruzeiro fora. E o Inter não vinha mostrando rendimento. Eu tava falando aqui com o Felipe Bortolanzo, editor da Zero Hora de Esportes, que colocou essa manchete, ele embalou, né, pensando em G6. E ela não se deu, a decisão dessa manchete, ela não se deu por matemática. Ela é também matemática, porque faltam dois jogos pra Copa Asterisco. Se fizer as duas vitórias, fica ali junto com o Cruzeiro e São Paulo, que estão com pontuação de sexto e sétimo colocado. Mas com pontuação de sexto colocado. Mas é em função do rendimento. O Inter tá melhor. Talvez tenha sido, a gente vai buscar razões, tempo pra treinar, não tem mais envolvimento com Copas, recupera jogadores. O fato é que a atuação do Inter ontem, é complicado fazer comparações, mas me parece que do ano foi a melhor do Inter coletivamente. É um time que foi hegemônico, até pelo adversário, né? Difícil jogar com Fortaleza, que é um time super bem organizado. O Inter tinha desfalques, não tinha Borré, não tinha Valencia, que agora fez gol lá no Equador, talvez saia do seu inferno hostal, mas não tinha Borré e Valencia, não tinha Wesley. É só um ataque titular. Não tinha Rocher, jogou o menino Anthony. O Inter tinha muitos desfalques. E eles conseguiam fazer um jogo, especialmente na primeira hora, já com a cara do Roger. A gente conhece o trabalho do Roger, todo mundo conhece. O Roger não é um técnico de fazer time só de reação. Ele faz jogar. E o Inter conseguiu fazer isso ontem. O primeiro gol é um gol de bola trabalhada. Aliás, segundos antes, o Roger puxou o Bernabé, o argentino Bernabé, lateral esquerdo, ali no canto, pra pedir pra ele dar um pouco mais de profundidade, não apenas amplitude, né? Porque como o Inter tava jogando com três meias, o Alário na frente, centroavante, e a linha de três era com meias mesmo. Alain Patrick, Gabriel Carvalho e o Bruno Tabata. O jogo ficou um pouco mais pelo meio, ele queria abrir o campo. E aí o gol acontece numa jogada que é concluída de futsal mesmo, né? O Thiago Maia como segundo volante, chegando muito pelo lado esquerdo dentro da área. Foi um Inter que, ao contrário daquele Inter de emergência, do começo do Roger, porque o Roger chega com o barco numa tempestade, né? Não sou marinheiro, mas, enfim, quando você tá numa tempestade, você não faz o que você quer no barco, você faz o que é possível. Você quer sobreviver. E o Inter tinha muitos problemas. A confiança, nível pré-sal, jogadores lesionados muitos. Alain Patrick, que voltou ontem, Valência tava lesionado, Borreta tava lesionado, Fernando lesionado, que fez uma bela partida ontem. O Inter tava perdendo os jogadores, Maurício, o Vitão, que acabou indo, vai, não vai pro Betis, acabou voltando, titular novamente, Bustos. O Inter tava com muitos problemas. E aí o Roger deu uma simplificada. Se defendeu, né? Que é mais fácil. Jogou algumas partidas abusando da ligação direta, sim, pra diminuir a margem de erro. Mudou a saída de três que tinha René e agora tem Bernabé, que é um lateral ofensivo, sai de uma outra maneira. Mas, com o tempo de treinamento, o trabalho que o Roger faz, assim, que ele divide o campo ali em retângulos curtos e trabalha triangulação, apareceu bastante no jogo de ontem. E essa é a boa notícia. O Inter tomou um gol num momento, assim, foi uma falha do goleiro Anthony, né? Que não tinha um jogador do Fortaleza ali naquele momento. Tentava melhor no jogo, toma o gol, não tem nenhum episódio mental, sofre um pouco depois, naquele momento, fim do primeiro tempo. Era o Fortaleza, né? Um time fortíssimo, né? O Pochettino jogando demais. Aliás, quando o Pochettino sai, né? O Voivoda tira o Pochettino e coloca o Martínez. Eu acho que ali o Fortaleza perdeu um pouquinho do meio campo, né? Foi muito pra trás. O Inter montou. O Roger, o time do Roger agora é um time mais jovem também. Gabriel Carvalho tem 18 anos. Aliás, foi o nome do jogo ontem, o Gabriel Carvalho, né? O novo ídolo da torcida do Inter, o menino. Gustavo Prado entrou no segundo tempo no lugar do Tabata. Rômulo entrou no lugar do Fernando, pra dar mais força e intensidade. Então, assim, o rendimento foi bom ontem. Ontem o Inter venceu com merecimento. Não teve aleatório. E o adversário era muito melhor do que outras vitórias do Inter. Então, o embalou aí, ele se refere a isso. Se o Inter conseguir manter este rendimento de ontem, o Inter pode, sim, disputar um G ampliado sem nenhum problema. Aquela ideia da Copa Asterisco, que tinha muito C, ela tem menos agora, né? Porque são três jogos de Copa Asterisco. Uma delas é a vitória sobre o Fortaleza. Ainda tem o Flamengo no Beira-Rio. O Flamengo vai estar... O jogo do Inter com o Flamengo é no meio aí de Libertadores e Copa do Brasil. E depois o Bragantino fora de casa. Então, eu acho que o trabalho do Roger já está aparecendo. E o Inter se recoloca pelo rendimento, obviamente, se mantiver. Postulante aí a G ampliado. Agora, rebaixamento, eu acho que já ficou para outro plano, não tem mais. E esse jogo significava muito para o Fortaleza, né? Além de ser um adversário difícil para o Inter. Acabou o Asterisco do Fortaleza, né? Era um adversário que estava acabando com o seu Asterisco e que, nesse jogo, tinha a chance de virar líder. Exatamente. É verdade. Agora, o Botafogo... De estar um ponto à frente do Botafogo na mesma... É líder mesmo. Os três primeiros colocados já fizeram 25 jogos. E o quarto, que é o Flamengo, tem 44 pontos. Três a menos que o Palmeiras. Então... Isso. E o jogo contra o Inter, o próprio Inter atrasado. É, do G4, o que pode mudar no G4, vamos ver. O Flamengo alcança o Palmeiras em número de pontos, alcança em número de vitórias. Aí a gente vai para saldo de gols. É, enfim. Tem uma... Aí, ó. Está aí para você ver. Está longe, né? Saldo de gols do Flamengo está muito longe do saldo de gols do Palmeiras. Então, a gente imagina que o G4 vai ter essa formatação aí mantida. Agora, o que é legal da gente acompanhar no Inter, né? Primeiro que são 13 pontos conquistados dos últimos 18 disputados. É um aproveitamento excepcional. Aproveitamento de líder do Campeonato Brasileiro, né? É uma recuperação. Esse recorte mais curto. E é um trabalho com assinatura, né? O Diogo citou ali toda essa linha do tempo do Roger. E a gente olha para o time do Inter. E é um time que não tem nada a ver com o time que jogava até dois meses atrás. O Bruno Gomes improvisado na lateral direita. O Bernabéi como lateral esquerdo titular. Era o Renéu lateral esquerdo titular. São laterais totalmente diferentes no jeito de jogar. Estava até vendo o Roger falando ontem na coletiva. Foi perguntado, né? Até uma boa pergunta sobre o que o Bernabéi agrega ao time, né? Já que ele colocou o Bernabéi titular. O Roger até brincou. Bom, se eu jogasse com o Bernabéi, ele ia me ensinar a atacar. Porque ele fazia isso melhor do que eu fazia. E eu ia ensinar algumas coisas a ele no aspecto defensivo, né, Diogo? Ele chegou a falar sobre isso na coletiva ontem aí. Mas além do Bernabéi, tem o Thiago Maia. O Diogo citou também. Mais livre para atacar. Outra coisa que o Roger abordou na coletiva também. É de entender que talvez a característica do Thiago Maia seja de 1-8 e não de 1-5. Jogador com mais chegada à frente. Como ele fez muitas vezes no Santos, né? Assim que ele foi revelado pelo Santos. Essa trinca de meias ontem foi interessante. Tudo bem que o Wesley estava fora da equipe. É provável que ele volte quando ele estiver disponível. Mas é uma solução, é uma alternativa. Tabata chegou muito bem na equipe. Alan Patrick, tomara que volte a apresentar o futebol que ele sabe com regularidade. Então, assim, é o Inter que a gente olha para o campo e vê coisas muito diferentes daquelas que vinham sendo feitas. E, para mim, essa é a marca do trabalho. Há algumas semanas aqui no Redação, a gente abordava até a questão climática do Rio Grande do Sul ainda, a dificuldade que o Inter tinha. E acho que naquele momento era muito plausível que se abordasse isso. Não como uma desculpa, mas sim como algo que impediria. Mas o Inter já não estava bem antes do episódio. Sim, já não estava bem antes, mas... Ele já não conseguia entregar aquilo que o Inter se esperava com relação à qualidade técnica que ele reuniu, fazendo boas contratações. Só que tem um detalhe. O Inter perdeu jogadores importantes. Jogadores que eram titulares da equipe. Um deles, inclusive, foi e voltou, que é o Vitão. O negócio dele acabou dando certo. Bustos na lateral direita, queda de produção de alguns jogadores, lesão de outros jogadores. Tudo ao mesmo tempo e no meio da volta aos treinos, no meio da volta aos jogos. Então, isso prejudicou. É óbvio que prejudicou. Então, nesse momento de ver o Inter colocar a cabeça para fora de novo, de conseguir respirar, de conseguir ter uma boa sequência, pontuando e fazendo o time crescer, pode sonhar, sim. Não tenha dúvida disso. De chegar um pouco mais à frente. Até porque só joga o Campeonato Brasileiro até o final do ano. Eu acho que o Inter e o Atlético Mineiro, entregando aquilo que eles podem, eles vão incrementar muito essa disputa por vaga e libertadores na América. Com a diferença de que o Atlético ainda está em três competições. E o Inter, como o Coutinho pontuou agora, está cuidando de brasileiro. É...